A tripulação do Polaris Dawn da SpaceX efetuou nesta quinta-feira a primeira caminhada espacial privada da história, uma missão que marca uma nova etapa na exploração espacial comercial. A missão, liderada pelo bilionário americano Jared Isaacman, decolou na manhã de terça-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O foguete Falcon 9 lançou em órbita a cápsula Dragon, que transporta os quatro passageiros desta missão, batizada de Polaris Dawn, que atingiu uma altitude de 1.200 quilômetros. A chamada atividade extraveicular começou oficialmente nas primeiras horas da manhã desta quinta, quando o oxigênio começou a fluir para os trajes dos astronautas. Mais tarde, após as verificações finais, Jared Isaacman se aventurou a sair da nave depois da abertura da escotilha, como pôde ser visto na transmissão ao vivo oferecida pela SpaceX. Este marco é o mais recente de uma série de conquistas da empresa fundada pelo bilionário Elon Musk e que se tornou uma potência que reconfigurou a indústria espacial.